Começa essa festa galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva, vamos lá pessoal, 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Raimunda, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas e é uma galerinha Palmas pro Carlinhos, pro Rosandro, pro Alexandre, pra Rosanã Palmas pro Maridão de Seu Palmas pra família Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera E Raimunda, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha Galera, eu queria que você ficasse bem juntinho da Raimunda, como se a gente fosse bater uma foto Porque eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por você, isso Eu quero que o tempo todo vocês fiquem do ladinho dela Minha amiga Raimunda, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta Existem filhos que só dão valor à mãe quando a mãe não está mais do lado Existem filhos que dão valor à mãe todos os dias Onde o dia das mães é celebrado todos os dias na casa das pessoas Sua família é mais ou menos assim Quando a sua família chamou a gente pra te dar esse presente Eles não contrataram a gente pra fazer você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo Muito pelo contrário Fizeram essa homenagem pra você, pra você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo Porque uma mulher que desperta tanto amor dos filhos Uma mulher que desperta tanto amor em um homem Você pode ter certeza absoluta, minha amiga O presente que você está recebendo Não é nenhum mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família Amor e amizade Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palma que ela merece, Nelson E olha, minha amiga Raimundo Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal Meu nome é Nelson Você sabe que nome de Nelson é um nome fofoqueiro, né? E eu não ia falar, mas eu vou falar Meu amigo Rosandro, quando chamou a gente pra dar esse presente em nome de toda a tua família Ele foi o meu contato telefônico Ele, acho que ficou uns dois dias fuçando vídeo na internet, né, Rosandro? E eu estou muito, mas muito feliz de verdade e muito honrado de estar aqui Porque ele entendeu realmente a nossa proposta E a nossa forma de realmente fazer pra você uma loucura de amor E não vim pra cá só com um carro decorado Estou muito honrado de verdade de estar aqui E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa Pra toda essa galera que convive com você Então família, amigos, bora tirar uma casquinha da Raimundo e ficar bem juntinho dela Porque essa mensagem é pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa beleza Agora minha amiga, eu vou te mostrar o quanto essa família ama você Quer dizer, todo mundo com as mãos pra cima assim E quem souber, solta a voz e canta bem Balançando os braços assim, ó Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz, galera Eu tenho tanto Pra lhe falar Balançando os braços pra ficar bonito Mas com uma lava Tá lindo Não sei dizer Solta a voz, galera Como é grande O meu amor Uma salva de palmas para a nossa homenageada E a dedicação pra te dar esse presente, minha amiga Foi tão intensa Foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Da sua família pra você Imaginamos que a senhora Deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Essa família é louca E nós realmente somos Somos loucos por você E queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado No seu coração E na memória de todos Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Mãe, amiga, mulher Confidente, parceira Que às vezes dá um puxão de orelha na gente Mas a gente sabe Que é pro nosso bem Uma mulher que não importa o tamanho da gente A gente sempre vai ser O bebezinho dela E qual o melhor presente Para entregar para essa mulher linda E tão especial em nossas vidas Tentar transformar todo esse amor Que temos por você Em algo visual Por isso Precisamos dessa loucura de amor Para você Para gritar para o mundo Ou pelo menos Ou pelo menos para a cidade Tiradentes O quanto você é importante E especial em nossas vidas Amamos você incondicionalmente E queremos do fundo do coração Vê-la sempre feliz Feliz aniversário Feliz aniversário Dá salva aqui Salva galera Tem um recadinho do que é seu aqui Amor Eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeita Mas o que eu sei É que o que eu sinto por você É forte É sólido É intenso E é perfeito Obrigado pela família que você me deu Você me faz um homem melhor Eu amo você incondicionalmente Feliz aniversário O dia seu É pra dar um selinho Não é um cegante Controle-se Ah, muito bom Eu queria chamar aqui meu amigo Rosano Chega mais aqui Uma salva de viva galera Parabéns Família linda que você tem cara Muito bom Não tava combinado né As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone O povo morre de vergonha Fala assim Ai caramba O que eu vou falar Eu vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente E vou te falar uma coisa meu querido Relaxa Porque mulher adora ver homens chorando É uma mulherada Vamos fazer Mãe Essa homenagem aqui Foi O carinho teve a brilhante ideia E aí cada um de nós compartilhou né Um pouquinho da ideia Eu fiz a correria Só sabe que eu faço a correria pra família Né Isso aqui é pra expressar o tamanho do nosso amor Que a gente tem na senhora E a senhora tem nos formado Tem nos criado Por tanto amor Tanto carinho E deu cada um A sua educação Que hoje são tudo homens formados Graças a Deus Homens de respeito Homens honrados Homens trabalhadores E todos nós te amamos Te adoramos E vamos ter a senhora Como a melhor pessoa Que existe na face da terra Se um dia precisa tirar um coração meu Pra dar pra senhora Eu tiro mãe Porque eu te amo Então vai lá e dá um beijo Nesse presentão de Deus Que você recebeu How can I love Olha galera Eu chamei o Rosandra Porque ele foi o meu contato de telefone Em nome de todos vocês Mas eu deixo o microfone aberto aqui Pra quem quiser vir aqui Falar alguma coisinha Pra nossa homenageada Quem vem? Tem que vir mais uma pessoa aqui Já sei o que eu vou fazer Meu amigo de seu Chega mais Palmas pro de seu Que família hein Raimundo Raimundo eu não sei não Mas eu acho que hoje O bicho vai pegar pro seu lado Mais torna de palmas pro de seu galera Fala o que você quiser pro seu amor Eu amo todos vocês Vai Vocês é tudo na minha vida Amo demais Todos vocês Então vai lá e fica pertinho do seu amor Show de bola Quem mais galera? Tem que vir mais um aqui Eu não ia falar, mas eu vou falar Eu tô vendo que essa loirinha tá morrendo de vontade de vir Tá morrendo de vergonha, né? Então vem cá amiga Mais salva de pernas galera Às vezes eu sou um pouquinho chato pra chamar a pessoa Que aí depois quando você vai assistir o DVD A pessoa olha o vídeo e fala assim Caramba, por que eu não fui falar? Não é Rosana? Então aproveita esse momento Porque esse momento é único Como você chama? Carla Eu vou te dar uma força, quer ver? Vamos pra cá! Ai que beleza E eu vi que tinha uma moça falando assim pra você Vai lá, vai lá Como é o nome daquela mocinha de rosa? Minha mãe É de Nalva Vem cá Lid Nalva Vamos pra Lid Nalva Fica do ladinho Que eu sei que você tá morrendo de vontade de falar também Fala o que vem do coração Vá! Eu queria falar pra senhora que eu te amo muito E a senhora sabe disso Calma, relaxa Fica tranquila Que se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque Aqui eu resolvo Respira Vai lá Feliz aniversário? Vá! Feliz aniversário! Aê! Fala parabéns amiga Parabéns minha sogra Nós te amamos muito, viu? Essa mensagem é do fundo do coração de todo mundo Tá? Te amo Uma salva de palmas galera Vocês não acham que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso? Discurso! 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 Uma salva de palmas pra nossa homenageada pessoal Eu acho que a senhora tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter Que é o respeito, o carinho e o amor da sua família E eu olho pra senhora Sabe qual a sensação que eu tenho? Eu acho que ela deve ser aquela mulher que deve fazer aquele feijão Que ninguém faz igual Acertei? É que beleza Eu nunca erro Minha amiga Fala o que vem do coração pra essa família linda Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Palmas pra Renúcia! Ó, eu quero dizer que muito obrigado Que Deus abençoe vocês Que vocês tenham bastante saúde E que Deus ilumine o caminho de vocês todos Os que estão aqui Os que não estão também E eu nunca esperava por isso Porque eu já fui muito desprezada Fui muito abandonada E hoje eu tô vendo que eu recuperei tudo que eu perdi um dia Então eu agradeço vocês do fundo do coração Se a gente tem alguma briguinha, alguma picuinha Vocês me perdoam Porque a idade me permite eu brigar com vocês Tá? E vocês vão ter que me aturar por muitos e muitos anos ainda Tá? E quando precisar de mim, estamos aí Enquanto estiver respirando É nós na fita Falou? É, nós vamos meter o terror E outra coisa, Raimundo A família que não briga é muito chato Não é não? Eu gosto também de brigar com vocês Eu queria brigar todos os dias Mas é dia que não dá Ai, que beleza Isso não merece Vamos pra Raimundo! Ó, tem até um fã aqui, ó Eita, que beleza São Paulino Tava lá juntinho dessa família linda Todo mundo bem juntinho Porque nesse momento, galerinha Um porão de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar a Raimundo! Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ameia É pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Era um três, quatro cubas Eu era romosa Você era as luvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele bruto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava A mesa me múteou Eu lhe apertava E olhava a seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu sou dos cheiros A Lancaster E você é a janel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Era um três, quatro cubas Com uma salva de palmas Pra nossa nojada Eu queria todo mundo bem juntinho Da Raimunda Junta bem Todo mundo bem juntinho E quem souber a galera Solta a voz Mas canta bem alto Parabéns pra você Essa data É a janela É a janela E quem souber a galera E quem souber a galera É a점 que souber a galera É a Anela É a Anela A.I.I.L.A. A.I.L.A. 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 A gente vai ser uma festa Vou me amar, vou me adorar É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de um TV Com felicidade, amor no coração Que a sua vida seja vivência e emoção Bate, 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 é hora de cantar Agora todos juntos vamos jogar Parabéns, é Parabéns É o seu aniversário Que a sua vida seja vivência Vamos festejar os amigos de um TV Vamos festejar os amigos de um TV Que a sua vida seja vivência e emoção É FIGUILI, É FIGUILI, É FIGUILI, É FIGUILI, É FIGUILI É hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Vou me amar, vou me adorar É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de um TV E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja vivência e emoção Bate, 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 bate É hora de cantar Agora todos juntos vamos jogar Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Vou fazer uma coisa, minha amiga Que eu sempre tive vontade de fazer Posso? Posso tá pra mim aqui, meu filho? Que beleza Parabéns, minha amiga Parabéns, José Dade Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por essa família linda que você tem Parabéns E como eu acho que o bicho vai pegar pro seu lado hoje, minha amiga Que seja regado a bombom e champanhe Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá feliz Parabéns, parabéns Hoje é outro dia Em dia feliz Parabéns Agora pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de Fernanda Raimunda! Valeu galera, tchau pessoal!